Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje para falar sobre a mentira e a canalice de Jair Bolsonaro ao dizer que pelo Congresso Nacional, pela inércia do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados não se aprova a medida provisória, que as medidas provisórias caducam. A medida provisória número mil hoje é só um exemplo, presidente, de como o governo tem maioria na Câmara para aprovar suas medidas provisórias e para retirar de pauta como retirou a medida provisória número mil. E não é a primeira vez. Eu trabalhei durante meses junto com o governo na medida provisória 905 da carteira verde e amarela pela sua aprovação. Aprovamos no plenário da Câmara dos Deputados e o governo escolheu retirar e fazer a medida provisória caducar. Várias outras medidas provisórias também. O governo disse que não tem fonte de financiamento para o 13º do Bolsa Família que é tão propagandeado pela militância bolsonarista que mente dizendo que é pelo Congresso Nacional que ele não é aprovado. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o que mais gasta com cartão corporativo da história da Nova República passando o recorde de Dilma e passando o recorde de Michel Temer. São 700 mil reais por mês de gasto com cartão corporativo, mais do que qualquer outro presidente da República e este se nega a tratar de um 13º de Bolsa Família. Mais do que isso, não existe a desculpa também de que a oposição estaria obstruindo e atrapalhando os trabalhos. Já vencemos várias vezes a obstrução da oposição neste plenário, senhor presidente. Mas, neste exato momento, a gente está tendo um exemplo da própria oposição votando um projeto que é bom para o governo. É a desvinculação de fundos. É a liberação de mais de 100 bilhões de reais para o governo gastar, como bem entender, dentro do âmbito da pandemia, na saúde e na educação. O governo não tem a desculpa de que não tem maioria no Congresso Nacional. Não tem a desculpa de que é o Congresso Nacional que está barrando as suas pautas, porque é o próprio governo que barra as suas pautas e que faz as suas medidas provisórias caducarem. Muitas vezes, quando eu critico o ministro Paulo Guedes, presidente, militância bolsonarista vem dizer que é porque é fácil eu reclamar porque o Congresso Nacional que barra as privatizações. A privatização da EBC, que o Bolsonaro prometeu, não necessita de aprovação do Congresso Nacional. Da Valec, não necessita de aprovação do Congresso Nacional. Basta um decreto para incluir no Plano Nacional de Desestatizações, aprovado no governo Fernando Henrique. Várias, dezenas e dezenas de empresas estatais não precisam da aprovação do Congresso Nacional. E mais, privatização dos Correios, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa. Bolsonaro já falou contra todas elas e não enviou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não poderia, eu, favorável à privatização desses bancos públicos, não poderia propor um projeto para a privatização desses bancos. Necessita do governo e o governo não mandou. Ah, o governo não aprova reformas porque o Congresso barra as reformas. Como o Congresso barra as reformas? Paulo Guedes disse em 2019 que enviaria a reforma tributária na semana que vem. Essa semana que vem já dura mais de um ano, com um terço de reforma enviada. E sempre que ele fala dos outros dois terços da reforma, ele fala de aumento de tributo, de tributação de PIX, de tributação de imposto. Fala que o Brasil vai surpreender o mundo. Realmente, é surpreendente que acabou de sair uma tecnologia, a gente já vai sair taxando. Enquanto nenhum outro país do mundo está taxando essa tecnologia. Reforma previdenciária, senhor presidente, o senhor sabe, mais do que qualquer um dentro dessa casa, como esse debate foi iniciado no governo Temer e como foi conduzido e aprovado pelo parlamento, apesar do presidente Jair Bolsonaro e apesar do Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro, a única vez que me pediu pessoalmente voto na reforma previdenciária, foi para votar o destaque para tirar policial federal da reforma. A única vez que o presidente da República veio aqui até este parlamento para falar de reforma, foi para desidratar a reforma do próprio governo, para atender a sua própria base. Prisão em segunda instância, porque o Congresso Nacional não vota, não aprova prisão em segunda instância. Os próprios deputados da base do governo operando dentro da comissão especial, para ela não ser reinstalada e para a gente não votar a prisão em segunda instância. Os próprios deputados, PP, PL, atuando, operando dentro da comissão da qual eu faço parte, da prisão em segunda instância, para que ela não seja pautada, para que ela não seja votada. Auxílio emergencial, que o Bolsonaro adora dizer que é o grande autor, é o grande pai, sequer mandou projeto para o Congresso Nacional. Havia um projeto no Congresso Nacional, que o governo apoiava, para o auxílio de 200 reais, o próprio governo não mandou projeto nenhum, e nós aumentamos o valor e nós garantimos o pagamento do auxílio. Querendo ou não, nós somos um país presidencialista. Eu, pessoalmente, sou parlamentarista. Eu acho que nós deveríamos ter o primeiro-ministro. Eu acho que o presidente da República deveria ser o equivalente ao Itamaraty, representante-chefe de Estado. Mas nós estamos num país presidencialista. É o presidente que lidera, é o presidente que pauta as reformas do país, é o presidente que guia, que dá o tom das reformas ou não reformas do país. E o presidente da República, como já deixou muito claro, aliás, no seu discurso no Cias GESP, não tem o menor interesse de pautar qualquer tipo de reforma ou de privatização. Ainda diz, e eu já escutei muito isso, senhor presidente, Ah, mas o que está barrando tudo é o DEM, é o Centrão, são os partidos que estão lá, querendo só o fisiologismo, e o Bolsonaro é uma vítima das presidências da Câmara, dos deputados e do Congresso Nacional. O presidente da República disse essa semana que o presidente da Vial Columbre assume o ministério que ele quiser. Espera aí, não eram grandes inimigos? O presidente da República não era vítima? Como agora o presidente do Senado vai virar ministro? Sempre fez enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Agora disse que se fosse, estivesse no lugar do ministro Cássio Nunes, votaria a favor do Lula, da mesma maneira que o ministro que ele acabou de indicar, votou. Olha só que coincidência. Mais do que isso, e para finalizar, senhor presidente, durante os últimos meses, eu fui obrigado a escutar de militância bolsonarista, que seria o fim do Movimento Brasil Livre, que seria o fim de todos aqueles da direita traidora que se colocaram contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente viu na eleição de 2020 foi o MBL aumentando na cidade de São Paulo. Número de vereadores de um para três e os bolsonaristas não elegendo ninguém. Ninguém, senhor presidente. Na cidade de São Paulo, zero indicado pelo presidente da República. O presidente só faz alianças, não para aprovar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República, são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio, vossa excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fique registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa, que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas três acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente.